Olha aí, calma aí, ó, isso aqui é da hora, mano, isso aqui é top Beleza, vou entrar na conta agora Aí, Marcel, na hora de escolher, eu escolhi o carro vermelho, tá ligado? Eu não escolhi a caminhonetezinha A caminhonetezinha é mais forte Tutorial, como eu tenho na outra conta, o vermelho, eu vou escolher aqui o azul Já que você pediu, escolheu o azul, dei ok, pronto, tamo junto Ó, o azulzão saindo aí, a caminhonetinha Marcel escolheu a caminhonetinha, pronto Pronto Ajuste Agora vai lá em sincronização Pera aí Agora sim, rapaziada, eu fiz login na conta mais gemada do KX Street, meu parceiro Respeita, vai entrar ali, você vai ver dinheiro infinito, mano Rapaziada, respeita Olha o saldo dessa conta, meu parceiro Mano, é a conta mais gemada do KX Street Nunca vi igual, meu parceiro Olha esse carro, meu parceiro Rapaziada, mano Ô, Lio, olha essa conta, tropa Já merece seu like, deixa seu like Se inscreve no canal, meu parceiro A gente vai fazer altas combinações aqui, rapaziada E altas tunagens aqui, beleza? Então, tamo junto, é nóis Você vai ver aí a gameplay aí Desse joguinho aqui Que tá insano Com conta absurda de gemada Tamo junto, é nóis Pula, pula, Red Fire Au Insano Nada aquele salve pra galera aí, ô, Maciel Valeu Esse carro aqui é o qual, Maciel? Esse é o 350Z É o 350Z Tamo junto, é nóis Vou até salvar o nome aqui A gente vai tornar já um carro ao vivo Na estante Beleza Deixa eu já até tirar um print aqui Pra poder botar ele na capa do vídeo Tamo junto Pra poder botar ele na capa do vídeo E aí E aí Obrigado.